18. Política, com Fernando Mitri. O caso Marielle, finalmente esclarecido pela polícia quanto aos mandantes desse crime bárbaro, pode abrir caminho em seus desdobramentos para uma investigação mais profunda e abrangente que persista, localize, alcance e esclareça toda essa grande teia onde se dá um encontro entre a política, a polícia e o crime, corroendo o Estado nas suas entranhas. É a oportunidade. A partir do esquema criminoso agora revelado com essas prisões, entre elas a do ex-chefe de polícia, que enganou todo mundo, inclusive a família de Marielle, não faltam sinais e já existem evidências de que outras estruturas criminosas devem aparecer comprovando a dimensão, a natureza e os novos tentáculos dessa podridão na máquina pública. Nela convivem as falhas de um sistema em si frágil e defeituoso, como sabemos, com atuantes coordenações criminosas que agridem a sociedade e que não podem continuar.